Essa Lua Que é só saudade Ouça bem que lá fora Estão cantando Meu povo Canta pra desabafar Escute o que ele vai Contar Não vê Que o morro quer dizer Sua verdade Em sambas e canções Pela cidade Seus violões Não podem mais Querem cantar Não vê Que o carnaval Que tem tanta alegria Com as escolas cheias De poesia São formas de poder cantar São formas de poder Dizer pra esta cidade Que a tristeza Que o morro tem A gente esquece E se desfaz Nos carnavais A gente esquece E se desfaz Nos carnavais Que o morro tem 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 Que o morro tem